Quando ele erdeu, viu o Guilherme, de repente, um chute na porta. Ai, eu olho assim, quem era? Tim Maia. Ele disse quando era um... Uau, uau! Poxa! É meu! São 100 quidins! 100 quidins, que eu queria dizer, era o preço de um disco. E quanto ele ganhava? Ele ganhava 12%, tá? E a gravadora ganhava 88, né? São 100 quidins, não é justo! Eu, só com 12 quidins, você comeu 88! Aí o João ficou assim, aí ele começou... Eu vou fazer uma besteira! João não abriu pra Tim Maia, entendeu? Ficou assim, na cadeira, olhando pra ele. E Tim Maia começou a dar muro na parede. Uau! Entendeu? Nesse momento, eu... Vergonha daquilo, né, porra? Eu não dei daquela... Eu consegui! Eu dei que apartar aquela briga, né, porra? Aí... Fiquei assim, porra... E fui pra um pouco e passaram lá de casa. Fiquei aqui, né? Aí... Aí... Tim Maia, no meio disso, começou a chorar. Chorou. Chorou. Bateu a porta e foi embora. Eu... Ficou agora aquele. Eu e... Entendi João. Aí eu... Ele fez... O que é que você veio falar? Ele não queria nada. Havia rescisão. O que é que você veio... Quando nós falamos o que é? Eu digo... É que... Você não... Não... Lançar o meu disco já faz três vezes. Chorou. Mas tá a fogo, né? Eu não falo... Ele fez... Quer rescisão? Eu digo... É. Toma a rescisão. Quando ele me deu rescisão. No contato. Na hora. Uma boa. Eu... Vou agora... Para a... Na segunda-feira. Fui... Na terça, sei lá... Encontrar com Paulo Guê. Na segunda-feira. Onde ele marcou... Na... Na poligrama. E então... Vou. Ao chegar lá. Ele vem com o seu pato, seu bigode... E... E tal, né? Aí... Oi, senhor. Tudo bem? Eu digo... Tudo bem. Olha aqui. Peguei a rescisão de João. Vamos ver um negócio aqui para poder... A gente assinar a rescisão. Tá certo. Vamos lá. Eu vou ali no banheiro. Foi para o banheiro. Nunca mais foi. Eu fiquei... Esperando... Horas... Entendeu? Entendeu? Ou ele estava com uma caganeira. Que é maior do que a do... Do... Do secretário. Estava lá. Foda. Ou então... Não sei. Eu fiquei esperando. Mar de quatro horas. Passou o tempo. Aboiteceu. E eu voltei. Aí eu acho que ele foi fazer o caminho de Santiago. Noandro. Não! 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 Esses são... Não! Neste momento... O que aconteceu... Eu não tinha mais gravadora. Eu entrei... Na onda... Começaram a dizer que eu era o maldito. Ou seja... Maldito pegou... No porta do baca-deca. Pegou o intimáio. Eu não tinha mais gravadora. então diziam e aí o que é que acontecia? sabe o que eu fiz? não era noite Black Time? eu digo, vou embora para a França sabe o que é? eu fiz um convite fui embora e fiz o show ao seu Valença em noite de ouro eu vou lá vamos lá você atravessando aquela rua vestida de negro e eu te esperando em frente a um certo barco você se aproximando eu correndo de medo ali mesmo em frente a um certo barco quando eu atravessava aquela rua morria de medo de ver o teu sorriso e começar a ver o sonho bom o sonho fatalmente viraria pesadelo ali mesmo em frente a um certo barco vamos entrar vem o tempo o que é que houve o que é que houve o que é que houve com o amor você cortou seus cabelos foi a tesoura do desejo desejo mesmo de mudar o que é que houve o que é que houve do que é que houve a tesoura a tesoura a tesoura a tesoura você se lembrou que eu estava falando do Kennedy Hall no que eu tive de falar foi exatamente dois dias assim que aconteceu esse encontro eu tinha uma namorada aqui do Brasil eu tinha acabado ele tinha acabado com os sucomandos e ela para fugir de mim foi embora para desaparecer até que me fui para apresentar para Nova York e por coincidência incrível me chamaram para fazer esse festival aí eu liguei para a moça lá que não estava talvez e ela veio de lá e ela tinha cortado o cabelo cortado o cabelo que é um franginho que era aí ela veio de lá e eu de cá eu fiquei esperando e ela chegando e chegando exatamente esse filme igual é um filme é um filme verdade um documentário vamos dizer pois bem só que depois disso aconteceu que eu guardei essa música que aliás ela deu um clima essa sim deu um clima meio com a melodia e então depois de um tempo eu já casado ela pegou e onde eu disse o que saiu era Bar Lebron era Bar Melon um certo Bar Melon só que eu estava cantando e a minha mulher namorada naquele momento chegou e falou meu amor como é o nome desse bar Bar Lebron entendeu? isso é uma mentira na porra certo aí eu tirei Bar Lebron e falou Lebron e ficou melhor junto e ficou certo Bar Lebron porque a situação tônica e o outro Bar Melon Bar Melon Lebron ficou melhor mas a mentira dessa vez valeu foi a única não é? é muito bom ó você é Paris foi meio fundamental para você Paris foi metrô metrô de Paris de gober de mar de Paris 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 é metrô da saudade paris foi uma cidade que me acolhou muito bem estava precisando disso aqui estava precisando primeiro porque teve esse problema amado que Paulo Péu até o foi lá falou que ele levou para descansar o dia porque ele era para Paris e cheguei em Paris era bom para mim para dar um descanso para o meu juízo que eu não suportava isso é um homem do creme também mas eu não suportava o educador entendeu era uma coisa que me fazia mal eu digo sabe uma coisa vou dar uma uma ida você fazer um exílio voluntário tá e aquilo vai lá e lá pronto mas foi muito bom porque eu lá eu me lembrava muito de São Betuna minha terra a gente diz isso chamado Saudade Pernambuco que até hoje não saiu não saiu naquele jornal da tarde que até acabou o Valdezinho acabou não tá aí e saiu um dia numa tem um negócio assim uma promoção sei lá saiu ali junto com o secandejo não tem nada a ver com as calças nada a ver uma coisa com a outra aí saiu uma série de secandejo entendeu não tem nada a ver com aquilo eu respeito mas não tem nada a ver é um secandejo de um lado e outro de outro totalmente diferente e saiu e nunca mais saiu esse disso é sei lá deve ter na internet quem quiser olhar lá é muito bacana mas isso de alguma forma então te conectou o tempo porque eu nunca perdi minhas coisas minhas ori minhas ori minhas lembranças meu tempo pra mim o tempo não tem tempo o tempo é 3 o tempo é passado futuro tudo ao mesmo tempo você vive o presente é aqui e agora nós estamos aqui só que você tem o teu passado eu estou contando aqui o meu presente eu estou me reportando ao passado posso me reportar ao futuro estudo aqui e agora então o tempo pra mim é 3 eu sempre serei estou em tudo que é canto por onde eu passei isso é doidíssimo filosófico mas tá na cara como é que eu posso ser ao seu valencioso eu não sou de São Aitona não posso ser como é que eu posso ser ao seu valencioso que é passado o tempo aqui em São Paulo como é que eu posso ser eu eu sou o conjunto de tudo de todas as circunstâncias minhas tá entendendo como todo mundo é o conjunto das suas circunstâncias entendeu mas eu sou de ser colocar muito isso mas eu tenho essa relação muito forte com a minha terra primeiro é São Bento me perdoem vocês paulistas né são bíblicos não parece pouco mas então tem a relação com São Bento tem a relação com Pernambuco tem a relação com o meu Brasil eu sou um caminhante sou um estradeiro estou cantando todos os quadrantes do país entendeu de uma maneira você é pitão isso tudo vai entrar dentro de mim mas em dosagens diferentes tudo entra dentro de mim parece que foi muito importante para isso também para rever o Brasil olhar o Brasil olhar aí eu estava até comentando com eles lá interessante a música brasileira está entendendo ela está sendo destruída desqualificada sabe porque existia uma indústria cultural essa indústria recebia incentivo do governo também tá mas para fazer riscos etc mas depois que houve a questão do CD e o CD começou a ser muito pirateado a indústria faliu ele falava muito da indústria mas de uma certa maneira um juiz falou você vai notar que aquela indústria era melhor para o artista do que o pirateiro porque o pirateiro ele não tem não investe nada disso só faz copiar a coisa dos outros e o que você está falando sobre isso que eu não sei você estava falando sobre a música brasileira você estava falando sobre a música brasileira certo então o que aconteceu acontece que as plataformas de lançamento deixaram de existir ou seja de um artista então o artista quase sempre eu vejo muitos com grande valor muitos que eu tenho acesso a isso eles nunca é muito difícil ser sucesso é difícil ser sucesso porque tomou conta depois a indústria do entretenimento o entretenimento não é é uma cultura menos do que a outra porque vamos dizer o artista que é dono de si ele canta o que veio dentro da alma dele canta o que está que sai do protão do seu coração entendeu é ele o artista do entretenimento e eu respeito também o cara é como uma propaganda então é o seguinte vamos olhar água lindóia genuína água lindóia beba 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 água água aí eu vou botar também um som americano aqui que é bom água já fez fez o timbo então para água você acabou ou pô esse timbo foi isso foi eu cadê eu cadê é é é é água água mineral natural lindo é claro é